Da atualização da informação a nível do coronavírus, o Diretor Nacional da Saúde anunciou que esta segunda-feira, 6 de abril, o país não registrou nenhum caso suspeito e que faltam chegar as duas amostras da Ilha da Boa Vista, cujos resultados serão conhecidos nas próximas horas. Queria também vos dizer que a nível nacional só temos a Ilha de São Vicente e a Ilha da Boa Vista pessoas em quarentena, são nessas duas ilhas. Em São Vicente são as pessoas decorrentes do inquérito epidemiológico em curso, ligado ao caso positivo de ontem. Temos, então, 129 pessoas que já estão em quarentena domiciliar e, na Boa Vista, somente as pessoas que saíram, portanto, da quarentena nos hotéis, num dos hotéis ontem. Continuam, portanto, em casa com um regime rigoroso também de seguimento por parte das utilidades sanitárias para poderem cumprir, portanto, com sucesso essa quarentena que começou no hotel e que vai continuar ainda por 14 dias a nível domiciliar. Em regime de quarentena obrigatória, avançou que só na praia estão 222 pessoas, na Boa Vista 200 e em São Vicente 30 pessoas, decorrente da investigação do caso positivo. Arthur Correia aproveitou o momento para fazer um reconhecimento público a todos os que estão na linha da frente para fazer o combate contra o Covid-19. A todos os técnicos de laboratório, biólogos, farmacêuticos e também incluindo, portanto, os agentes ajudantes de serviços gerais que têm um papel muito importante no apoio operacional a todo esse processo. Igualmente, fazemos também a homenagem a todos o corpo dos bombeiros que têm apoiado no transporte de casos suspeitos nas ilhas onde têm, portanto, acontecido casos suspeitos e que foram sujeitos a isolamento. A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública esclareceu sobre o site Covid-19 e do porquê que ainda algumas informações não foram atualizadas. Foi dito que o primeiro caso teve um resultado negativo. Isso não quer dizer que seja recuperado. Primeiro, para ter alta, precisa ter pelo menos dois exames negativos. Um foi ontem e o outro irá ser 24 no mínimo, 24 horas depois, ou 48 horas depois, dependendo, antes de ser dado alta. Mas depois de ter tido alta, vai continuar ainda em seguimento durante 14 dias. Se ao fim desse tempo não tiver nenhum sintoma e estiver correndo tudo bem, assim, consideramos um caso recuperado e atualizaremos o site. Perguntar o Diretor Nacional da Saúde se com o caso positivo em São Vicente, o estado de emergência poderá ser prolongado. Este respondeu que a decisão cabe ao chefe do estado mediante uma avaliação ponderada da situação. Entretanto, afirma que é cedo para tal e diz esperar que o país continue com esta dinâmica e o engajamento no sentido de evitar o aumento de casos confirmados.